Oi, tudo bem? Começa agora a melhor notícia do dia comigo, Bispa Fernandes, e hoje nós vamos falar sobre Eu só quero sumir. Ah, meu Deus, quando você começa a alimentar muito aquela sensação de que tua vida não tem importância, de que ninguém mesmo se importa pra você, que se você sumir da existência humana, você não vai fazer falta pra ninguém, que tua vida não tem valor, sem perceber, você tá caminhando por um caminho de morte. E existe uma assolação que existe muitos anos ao redor da Terra, que é um espírito de morte. Esse espírito de morte tem levado muitas pessoas a desejar o suicídio. Veja, se a humanidade está viva até hoje, é por causa do nosso instinto de preservação. Não existe dos animais um ser mais capaz de se adaptar do que o homem. Nós já se adaptamos em todos os tipos de condições atmosféricas, escassez alimentar, não importa. O homem consegue se adaptar. Por quê? Porque instintivamente a nossa parte animal tá ali querendo viver, tá ali querendo continuar. Agora, se o teu sentimento está desejando a morte, esse é um sinal claro de que algo não está funcionando bem nas tuas emoções. Porque o teu instinto sempre vai ser pela vida e nunca pela morte. Então, cuidado se a morte tá fazendo sentido pra você. Porque esse é o maior absurdo. O que faz sentido é continuar vivendo. O que faz sentido é continuar buscando até o último segundo pela vida. E você acredita que até o profeta Jeremias já passou por esse sentimento, achando que a vida dele não tinha nenhum valor? Ele falou em Jeremias 20, 14, dizendo assim, Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que me deu a luz a minha mãe. Uau! Um profeta, isso mesmo tá na Bíblia? Tá na Bíblia. Vai lá e veja. Jeremias 20, 14. Mas por que que o profeta falou um negócio desse? Porque ele tava tomado desse espírito de morte, dessa depressão, dessa tristeza profunda, dessa raiz de amargura, num contexto em que ele era uma das poucas vozes que clamava, né? Pela restauração do amor a Deus, num ambiente de muito conflito. E aquilo tudo era muito árduo pra ele. Então ele estava numa situação extrema. E sabe onde acontece os maiores casos de suicídio? Nas extremidades. Ou a pessoa tem muito dinheiro, não tem mais desafio, ou ela tá na escassez absoluta e ali também ela não consegue enxergar mais esperança. Então cuidado quando você tá no extremo. Cuidado quando você sente que você chegou, rompeu a corda, chegou na exaustão, porque esse é o momento, o diabo é um espírito oportunista, ele vai tentar ocupar esse espaço, tirando a tua vida, ceifando a tua alma e te levando pra destruição eterna. Então, se você hoje tá se sentindo assim, você pode fazer uma simples oração junto comigo e pedir, Senhor, me dá forças. Senhor, me ressuscita. Senhor, cura as minhas emoções. Senhor, faz com que eu enxergue uma nuvem, um sinal do teu amor, um simples sinal, que eu não enxergue só as coisas ruins, mas abre os meus olhos pra que eu veja o bem maior que eu tenho, que é a minha vida. E que eu posso sim vencer essa situação, que Deus vai dar um caminho, que eu vou encontrar um caminho e que a minha vida vai ser um lugar de paz, porque a palavra de Deus diz, habitarás em tendas de paz. Essa é uma promessa que você vai viver, que Deus vai te levar, te conduzir para que você viva. Então, hoje, se reanime no Senhor, renove as tuas esperanças, porque o braço forte do Senhor está estendido para te tirar desse lamaçal, para te tirar dessas águas que vieram pra te afogar e fazer com que você ande sobre as águas. Eu, Bispoa Fernandes, vou ficando por aqui. Pra você eu deixo aquele beijo, fique na paz. E você continua me acompanhando no Instagram, arrobafernandernandesoficial e no YouTube, Fernanda Hernandes. E você continua me acompanhando no Instagram,